Salve, salve, vilão! Mais um vídeo sem enrolação. Antes de mandar fazer essa arte, né? Fiquem atentos a isso, as medidas, né? O brasão da Grazi Milha é baseado nesse. Eu só mostrei essa foto pro designer, né? Pra ele fazer pra minha arte. Não precisou de eu fazer. Largura 6,5, tá? A largura dela, né? E já a altura, né? Ficou na altura de 3 centímetros, tá bom, vilão? Então, baseado nessas fotos aí, eu fiz a minha arte, né? Eu não coloquei escrito o Grazi Milha, né? Devido a não fazer alguma cópia ou algo em relação a direitos, né? Então, eu coloquei da nossa logo no vilão. Beleza? Bora pro vídeo. Fique atento. Como eu disse, através dessa imagem aí, eu consegui que o rapaz fizesse a arte pra mim, tá beleza? Só você tirar um print dessa imagem e mandar pra ele. Ou então você compra com a gente já pronto. Tamo junto. Salve, vilão! Salve, vilã! Se você tá aqui, rapaz, vocês vão pegar uma coisa que não existe. Nenhum lugar no mundo vai ensinar vocês a fazerem isso que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Vilão, o negócio é o seguinte. Eu vou ensinar vocês a fazerem aquele, vamos dizer assim, né? O nome apropriado, né? Aquele uninho que fica no Grazi Milha. Esse daqui, vilão. Vou ensinar vocês a fazerem. Há muito tempo eu queria fazer um negócio desse, né? Eu queria comprar. Vilão, você não acha isso na internet. Não acha em lugar nenhum esse negócio, entendeu? Então, eu pensei, vou criar. Mas como que você cria, né? Não é coisa do nada. Agora, vendo assim, é fácil. A gente pode falar, pô, é só fazer isso e isso aqui. Vilão, foi um trajeto muito grande. Eu tentei impressora 3D, impressora 3D não consegue me dar os detalhes, né? E tinha que fazer a parte preta, a vermelha, a cinza. Não ficou legal, não ficou com as escritas certas. E além disso, na hora de colar, né? Naquele lugar onde fica o acendedorzinho, né? De fumantes, né? Aquele acendedor de cigarro. Ele caía, né? Porque ele ficava um pouquinho pesado, entendeu? Então, você tinha que colar. Eu gosto de usar aquela cola dupla face, né? Por ser um pouquinho pesado, né? O negocinho da impressora 3D, ele caía, né? Ele forçava um pouquinho mais, né? Aí tinha a opção de quê? De colocar uma colinha nele, né? E um parafuso, né? Enroscar. Mas, assim como muitas pessoas, a gente não gosta de fazer isso. Por quê? Senão, você fura lá. Depois, você enjou. Você não quer mais. Vai ficar com aquele buraco lá, entendeu? Então, pega a visão, vilão. Que é bem, bem fácil mesmo fazer isso aqui. Vilão, se vocês não tiverem tempo, não tiverem paciência, né? Para fazer. Eu vou estar vendendo, tá? Por Correios. Eu vou colocar um valor bem simbólico. Bem barato mesmo, né? Que é o custo da criação. Da criação da arte. E de ir lá no Correios e enviar isso para vocês, né? Sem contar com o material, né? E tem ainda a carta, o envelope, né? Tem aquela fila do Correios imenso. Eu vou cobrar um valorzinho bem, bem barato. Vocês procuram lá no Instagram. Vai ficar caro, mas o envio só, né? Que geralmente, por carta registrada, fica R$8,50. Alguma coisa assim, no máximo. Não passa de R$8,50 não, tá, vilão? Gosto de enviar por carta registrada, porque dá para enviar papel. Essas coisinhas assim. Você, geralmente, né? Enviar para o Sedex essas coisas. Uma coisinha dessas aqui para o Sedex fica R$20,30. Então, para ficar baratinho mesmo, né? Devo colocar mais ou menos uns R$3,00. Isso aqui no máximo, tá, vilão? Quem quiser, compra comigo que eu vou enviar. E quem não quiser, vilão. E eu vou estar ensinando aqui, então, sem erro, tá, vilão? Vou estar ensinando aqui você fazer. Agora não é todo mundo que tem a manha de fazer a arte. Não é todo mundo que tem os lugares próprios para fazer, tá, beleza? Pois bem, vilão. Vilão, é muito, mas muito, mas muito fácil. Vilão, primeira coisa que você vai precisar é de você ter aqui, ó. Um papelão preto, né? Se você não tiver papelão com fundo preto, você pode pintar. Tá, beleza? Pode pintar ele. Certinho, vilão. A segunda coisa que é o principal, né, que é o que eu quebrei a cabeça e às vezes está na nossa frente, é você mandar fazer esse adesivo aqui, sabe, vilão? Mandar você fazer esse adesivo, você criar a arte dele, né? Só para você pegar na internet o do próprio Uno e mandar a própria empresa, eles fazem isso para vocês, entendeu? Eles fazem esse desenho para vocês. No caso nosso, eu mandei editar com a nossa logo, deixa eu ver onde eu coloco aqui, isso, que ficou o simbolozinho, né, da rede social, o arroba no vilão, tá, beleza? Então, para ficar com esse alto relevo bonito, o que é que faz? Pega o quadradinho, pega o adesivo aqui, vou pegar o adesivo aqui, tá, vilão? Vou fazer o vídeo sem cortes para vocês, beleza? Beleza, vilão, tá aqui, ó, o adesivo, ó, vou colocar o adesivo aqui, ó, e saiu torto, né, olha aqui, coloquei o adesivo aqui, aí, vilão, eu vou cortar ele no olho mais certinho aqui, né, sem rebarbas, né, cortando aqui, vilão, eu queria muito ter colocado esse brasãozinho, né, porque, para quem não sabe, esse brasão, ele saiu somente no GraziMille, né, que são somente duas mil unidades no Brasil inteiro, tá? Então, só duas mil pessoas que tem, de todo mundo que tem uno, só duas mil pessoas até então, tem. É, teve uma pessoa que já veio comprar, falou, pô, vilão, por que que você não põe, pois, é escrito o GraziMille e tal, vilão, eu não ponho, porque, para não correr risco de processo essas coisas, entendeu? Não que vai acontecer, a FIT é tranquila quanto a relação a essas coisas, sim, eles até gostam muito, né, porque a gente está engrandecendo mais o uno, né, cada vez mais, mas é para evitar qualquer vestígio disso, entendeu, vilão? Aí, eu não tenho que, eu não coloco esse nome, não, tá, vilão? Quem quiser comprar com a gente, é só com a logo nossa mesmo, né, assim você fortalece a família, né, você que tem um vilão, você que gosta de um vilão, repara que eu estou cortando para fazer o acabamento certinho, tá, vilão? Para fazer o acabamento certinho, certinho, certinho mesmo, porque tem que ficar uma partezinha preta para cima, tá, vilão? Aqui, ó, certinho, falta só uma rebarbinha aqui, ó, deu uma barriguinha aqui, ó, filé, vilão, olha como é que fica, vilão, aí o que você vai fazer, meu querido? Vocês podem usar fita dupla face, tá, que coloca aqui, ó, e cola lá, se enjoou, você tira e acabou, né, ou para quem gosta mais, vilão, vocês podem até colocar uma tachinha aqui, ó, uma tachinha, né, e colar com aquelas colinhas de revolvinho, e pregar a tachinha lá, né, colocar cola quente, alguma coisa, e furar elas lá, pode colocar um parafusinho, né, que é bem pequenininho, colocar lá e passar a porquinha por debaixo, então não vai ficar um furinho só imperceptível, né, no caso, o envio, quem quiser, eu vou enviar somente isso daqui, agora o parafusinho, a fita dupla face que vocês encontram em qualquer lugar, isso é mãe de vocês fazerem, de vocês acharem, tá, beleza? Só queria fazer esse vídeo para ensinar isso vocês, porque eu não achei esse lugar nem um, procurei, procurei, eu procurei para comprar, e eu até imaginei, imagina uma peça dessa, você achar para comprar, deve ser muito, mas muito, mas muito, mas muito caro, tá, beleza? Vilão, espero que vocês tenham gostado, eu fiz com muito carinho esse vídeo, né, saiu um vídeo meio informal, meio rápido aqui, né, mas eu acho que ficou legal, o resultado ficou legalzinho, pra caramba, tamo junto família, é nóis! Tchau! 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 Tchau!